Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, meu cabelo é um pouquinho abaixo do ombro, é castanho escuro, estou vestindo agora um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Então vamos lá para mais uma aula do sétimo ano. Vou colocar minha apresentação para vocês e na aula de hoje a gente vai falar sobre as mudanças climáticas. Então vamos lá iniciar nossa aula de ciências do sétimo ano. Primeiro, antes de tudo, sejam todos vocês aí do outro lado muito bem-vindos. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente de novo e com certeza hoje a gente vai aprender muito, porque a aula de hoje está muito especial. Primeiro, antes da gente começar esse assunto de fato, a gente vai relembrar o que foi que a gente viu na aula passada. E na aula passada, a gente viu alguns conceitos relacionados a efeito estufa, aquecimento global e camada de ozônio. Primeiro, vamos relembrar o que é esse tal desse efeito estufa. Então, o efeito estufa, como o nome já está dizendo e como eu coloquei nesse videozinho aqui para vocês. Então, o que é uma estufa? Geralmente, quem produz as flores para a venda, eles botam essas flores dentro de uma estufa, para elas se desenvolverem dentro de uma estufa. Estufa é um lugar quentinho, coberto. E o nosso planeta, ele também tem tipo essa cobertura, essa capa que dá essa sensação de estar realmente aqui quentinho. E não é só uma sensação, é a realidade, né? Na atmosfera, como a gente já viu também, a atmosfera, ela está dividida em algumas camadas. E na estratosfera, a gente tem a camada que a gente chama a camada de ozônio. E essa camada de ozônio, que ela mantém o calor aqui no nosso planeta. Então, essa camada de ozônio dá a sensação, como ela consegue reter o calor graças aos gases que estão presentes ali na atmosfera, principalmente tem carbono, tem o próprio gás ozônio, né? Então, eles conseguem absorver esse calor e retém esse calor. Então, deixa o nosso planeta quentinho. Isso é ruim? Não, não é ruim. É uma coisa boa, porque graças a isso a gente consegue se manter aquecido de noite, né? Porque se a noite, como a gente não tem o sol para irradiar e aquecer o nosso planeta, a gente ficaria morrendo de frio aqui na Terra. Mas graças ao efeito estufa, a gente consegue se manter aquecido à noite, porque parte desse calor é absorvido, né? Por essa atmosfera, fica retido aqui e consegue aquecer a gente de noite. E qual é o problema, então, desse efeito estufa? O grande problema é que esse processo, que é natural, vem sendo intensificado nos últimos tempos, principalmente pela ação humana. Então, esse calor que era para se manter ali, essa sensação térmica que era para se manter ali numa temperatura amena, ele está se mantendo numa temperatura muito alta e está provocando algumas alterações no nosso planeta. E essa camada de ozônio, o que é? Então, como eu já falei um pouquinho antes para vocês, essa camada de ozônio é essa camadinha que a gente tem aqui e ela envolve o nosso planeta Terra. Então, é ela que é rica nesses gases de efeito estufa que mantém a gente aquecido. Só que o que é que está acontecendo? Graças a algumas ações nossas, como, por exemplo, o uso de aerossóis, a emissão de gases poluentes, seja pelos combustíveis fósseis, pela indústria que emite esses gases poluentes para a atmosfera, a gente está mantendo muitos gases de efeito estufa. Isso está fazendo com que o nosso planeta fique cada vez mais quente, cada vez mais quente. E é justamente aí que a gente chega no que a gente chama de aquecimento global. O que é esse aquecimento global? O aquecimento global, ele é o aumento da temperatura média do planeta. Todos os anos a gente percebe e tem evidências científicas de que sim, essa temperatura do planeta Terra está aumentando muito a cada ano, né? Ao longo dos anos está aumentando muito. Esse processo também seria natural. Tanto o aquecimento global quanto o efeito estufa são dois fenômenos naturais. Só que, graças às nossas ações, a gente está intensificando uma coisa que era para demorar muitos anos de acontecer, está acontecendo num curto período de tempo e isso está trazendo inúmeros prejuízos para a gente, como a gente já viu na aula passada. E vamos continuar vendo hoje aqui também. Então, esse aumento dessa temperatura média no nosso planeta está desencadeando o que a gente chama de mudanças climáticas, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. Então, essas mudanças climáticas estão provocando alterações e a gente percebe essas alterações por meio de alguns fenômenos, seja o derretimento das falotas polares, as inundações que estão acontecendo em vários lugares do planeta, as ondas de calor, os períodos de seco extremo em algumas regiões, principalmente aqui na região nordeste, que é onde a gente vive, a gente consegue perceber isso com maior clareza. Mas o que são essas mudanças climáticas? O que são, de fato, essas mudanças climáticas? E a gente vai falar hoje, a gente tem duas participações muito especiais na aula de hoje. A primeira é da doutora Luísa Maria de L. Viegas, que ela é uma pesquisadora, ela está estudando o pós-doutorado lá na Universidade Federal de Alagoas, conhecida como UPAO. E ela mandou um vídeo para a gente. Lá no pós-doutorado dela, ela está desenvolvendo uma pesquisa que é voltada à avaliação da interferência humana nessas mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. Então, eu fiz algumas perguntas para ela e ela vai responder agora para a gente não vir. Então, as perguntas foram, primeiro, o que são essas mudanças climáticas e por que isso vem acontecendo nos últimos tempos? A segunda, quais são as consequências dessas mudanças climáticas para a nossa vida? A terceira foi, quais as perspectivas para o futuro, em especial para a região nordeste e para a Bahia? E, por último, se a gente ainda consegue reverter essa situação. A doutora Luísa, ela participa do Fórum Clima Salvador, que é uma instituição que vem promovendo inúmeros debates relacionados a essas mudanças climáticas e ela sabe muito sobre esse tema. Então, por isso, agora a gente vai ouvir ela. Oi, pessoal, tudo bom? Eu vim responder algumas perguntas sobre mudanças climáticas para você. Então, vamos lá. Primeiro, o que são as mudanças climáticas que a gente tem ouvido tanto falar por aí? As mudanças climáticas são qualquer mudança no clima ao longo do tempo, seja devido a uma variabilidade natural ou por conta das ações antrópicas, que são as ações da gente, dos seres humanos. O que acontece? Ao longo da história da Terra, a gente teve uma alteração cíclica no sistema climático da Terra. Então, isso era natural. A gente tinha picos de aquecimento e vales de esfriamento. Isso associado sempre à concentração de gases na atmosfera, principalmente ali o gás carbônico, que é o que a gente ouve falar, inclusive, com mais frequência hoje em dia. E aí, o que acontece hoje é que a gente começou a emitir muito desse gás carbônico e de outros gases também. E esses gases que a gente está emitindo através das nossas ações, através dos nossos processos industriais e da queima de combustíveis para o transporte, da produção agrícola e da energia pecuária, da geração de energia. Esses gases que a gente gera, eles estão indo direto para a atmosfera e estão potencializando o que a gente chama de efeito estufa, que também é um efeito natural, mas quanto mais gases na atmosfera, maior o efeito estufa. E aí, a gente tem o que a gente chama de mudanças climáticas. Então, essas mudanças climáticas, elas são mudanças nesses padrões do clima ao redor do mundo. Então, a gente tem um aumento da temperatura média da terra. A gente tem alterações nos padrões de chuva. Então, a gente vê lugares que chovia menos, hoje está chovendo mais. Lugares que antes eram mais frios, agora estão mais quentes. Lugares que antes eram mais quentes e agora estão mais frios. Ou estão vivenciando ali, experimentando ondas de calor ou eventos que a gente chama de eventos extremos, que são esses eventos pontuais, onde parece que o clima está completamente doido, né? Ou que está muito quente, sem ser uma coisa comum no local. Ou tem uma chuva muito forte, ou tem uma onda de um calor tremendo. Isso tudo são efeitos das mudanças climáticas, tá? E aí, a segunda coisa que a gente precisa entender é quais são as consequências disso para a nossa vida. Então, esses eventos extremos, eles impactam diretamente a gente, né? Impactam a nossa vida no nosso dia a dia, né? A gente vê aí muitos tufões acontecendo, destruindo casas, né? A gente vê inundações, a gente vê essas ondas de calor, inclusive, afetando muitas pessoas. Então, esses eventos extremos, eles impactam diretamente a gente. Mas, para além disso, a gente tem outros efeitos também, né? Então, por exemplo, essas alterações no clima vão impactar a produtividade, né? Da indústria que gera alimento para a gente. Então, a gente prevê, né? Que essas mudanças climáticas podem impactar a nossa segurança alimentar, porque muitos dos alimentos que nós comemos podem não se manter ali aquela produção adequada para que ele seja produzido para estar na nossa mesa. Então, isso pode impactar. Já começou a ser impactado, a gente já vê isso acontecendo em alguns locais, né? E a tendência é que isso piore. Além disso, né? A gente sentir esse calor exacerbado, esses eventos extremos, a gente perder um pouco da segurança alimentar. Além disso, isso também, as mudanças climáticas também podem trazer novas doenças. Então, a pandemia da Covid-19 que a gente está experimentando hoje, ela pode vir a acontecer com outras novas doenças que vão surgir por conta dessas alterações climáticas. Doenças tropicais que a gente já conhece, mas que o pessoal que mora fora dessa zona tropical, né? O pessoal que mora nas regiões temperadas não tem essa doença lá. Essas doenças estão tendendo a subir também para essas zonas, porque essas zonas estão ficando mais quentes e mais propícias a ter esse tipo de doença. Então, a gente tem aí mais doenças surgindo e a gente tem as doenças que já existem se espalhando pelo mundo. Isso também é um impacto bem negativo das mudanças climáticas que pode atrapalhar a nossa vida, tá? E aí, quais são as perspectivas para o futuro, né? Em especial, a região nordeste aqui e a Bahia, principalmente. Então, as perspectivas para o futuro são de que a gente vai tender a ter esse aumento gradual na temperatura, a potencializar esse aumento da temperatura média. A região nordeste, ela tende a ser impactada com um aumento no regime de chuvas. Então, a gente vê aí um possível aumento no regime de chuvas e, consequentemente, um aumento nos alagamentos, né? Nas inundações, nos desabamentos de terra. Isso tudo está sendo previsto para a região nordeste, principalmente ali para a região da Bahia, por conta aí desse aumento de temperatura. Isso pode impactar também a biodiversidade, né? As mudanças climáticas afetam a biodiversidade. Então, as espécies locais tendem a ser impactadas negativamente. A gente tende a perder espécies, né? Ao longo desses anos aí que vêm pela frente. E na região nordeste, outra questão que também pode impactar bastante é um aumento do nível do mar, que é uma consequência do degelo das calotas polares. Aquelas imagens do urso polar num pedacinho de gelo pequeno. Isso está acontecendo, de fato. E isso tem uma consequência para os oceanos, porque a gente tem essa água vinda do gelo, né? Que está sendo derretido. Essa água faz com que o volume de água dos oceanos aumente. Isso também desencadeia uma mudança no pH da água, né? Nas condições ali da água, da salinidade, do pH. E isso pode impactar também, como consequência, a biodiversidade marinha. Então, aquelas pessoas que se alimentam de peixes e de crustáceos, né? De frutos do mar, podem também sofrer aí um impacto por conta dessas alterações dos oceanos que vão impactar diretamente essa produtividade de frutos do mar, né? Eu falei do aumento do nível do mar, isso para a região costeira é problemático também, porque a gente tem ali esse avanço do mar sobre a terra. Então, essas... Principalmente durante as ressacas, a gente tem visto já, né? Que nas ressacas muito fortes, a água acaba avançando mais do que antes. E a tendência é que ela comece a avançar cada vez mais, tá? E aí, isso é o cenário que a gente tem hoje, né? Um cenário bem preocupante, mas ainda dá tempo da gente reverter essa situação, né? Então, é importante que a gente saiba que existe ao redor do mundo toda uma movimentação para que a gente consiga reverter esse quadro, tá? Em nível governamental, né? Os tomadores de decisão são os governantes, as grandes indústrias, principalmente as pessoas que têm o poder, né? Já existe uma movimentação, alguns países são mais dedicados a combater essa crise climática do que outros, e a gente está ali nessa negociação com vários países tentando reverter isso. E como é que a gente reverte isso? Reduzindo as emissões de gases do efeito estufa, né? E para a gente reduzir essas emissões, a gente precisa mudar mudar o nosso padrão de consumo, mudar a forma como a gente interage com a natureza hoje, né? A gente hoje usa muitos recursos da natureza sem pensar nas consequências. Então, precisa haver essa mudança para uma indústria mais sustentável, né? Uma economia mais sustentável. Então, junto da redução dessas emissões de gases do efeito estufa, vem também a mitigação desses efeitos das mudanças climáticas. Então, aquilo que a gente já começa a observar, né? Esses eventos extremos e tudo mais, a gente precisa de estrutura e a gente precisa de apoio para combater, para lidar com essas situações. Então, isso também já vem sendo desenvolvido. A gente também vê aí uma construção civil cada vez mais voltada para conseguir lidar com esses eventos extremos, né? No Brasil, a gente está um pouco atrás nisso ainda, mas em outros países do mundo já se vê toda uma movimentação nesse sentido. E, claro, as nossas ações no nosso dia a dia, né? A gente está falando de cima para baixo, falando dos governos, das indústrias, das empresas, mas a gente no nosso dia a dia também pode buscar reverter essa situação. E como é que a gente faz isso? Através de pequenas ações, né? Então, pensando nessa coisa da gente mudar os nossos padrões de consumo, mudar a forma como a gente se relaciona com a natureza, coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é tirar os aparelhos da tomada quando a gente não estiver usando, porque isso vai reduzir o nosso consumo energético e, consequentemente, vai reduzir a quantidade de carbono que a gente é responsável por emitir, né? Tomar banhos curtos para não gastar tanta água, é buscar se locomover mais ou a pé ou de bicicleta, diminuindo ali o uso do carro, né? Da moto e de transportes que queimam combustível fóssil, né? Para que possa se mover. É evitar o uso de sacolas plásticas, né? Evitar aí o consumo de plástico, reduzir esse consumo de plástico, que o plástico, além de ser poluente, além do material plástico ser poluente, a gente encontrar já em 100% dos indivíduos de tartaruga marinha nos oceanos e tem outros dados também. A indústria do plástico é muito poluente, emite muito gás. Então, a gente reduzir esse consumo do plástico é interessante, é utilizar sacolas retornáveis, né? Reutilizar, reciclar as coisas e reduzir, principalmente, o consumo de alimentos de origem animal. Por que que eu bato nessa tecla, especificamente? No Brasil, a maior indústria emissora de gases de efeito estufa é a agroindústria, especificamente a pecuária. Então, a gente tem aí, na pecuária, o maior emissor de gases de efeito estufa. E quando a gente resume, quando a gente reduz, né? A quantidade de carne que a gente ingere no nosso dia a dia, e por carne aqui, eu tô falando de todos os produtos de origem animal, não só carne de vaca, né? Mas também porco, mas também galinha e etc. Porque a indústria como um todo, ela é muito poluente, né? Então, quando a gente reduz o nosso consumo de carne, a gente, consequentemente, tá diminuindo o que a gente chama de pegada ecológica, que é o quanto de carbono a gente é responsável por emitir no nosso dia a dia. Então, reduzir o consumo de carne é essencial e, além disso, saber de onde vem, né? Qual é a origem da nossa, dos produtos que a gente consome. Então, consumir de produtores locais é muito bacana, porque além de você ajudar na economia local, você também diminui aí o seu impacto no mundo, porque grandes indústrias e grandes corporações têm, consequentemente, uma maior parcela de culpa aí nessas emissões de gás de peito estufa. Pequenas empresas, pequenos agricultores familiares, essas pessoas não têm essa pegada ecológica tão elevada. Quando a gente consome deles, a gente tá valorizando também isso, tá diminuindo a nossa pegada ecológica. Então, é isso, algumas dicas aí pra vocês no final e, principalmente, sejam ativos nessas discussões, entendam que a gente tá vivendo esse momento de crise, mas que a gente pode, sim, reverter essa situação, desde que a gente fale sobre isso, que a gente converse com colegas que não entendem a gravidade do momento e faça essa informação adiante e vá aos passinhos de formiguinha, tentando mudar o mundo com as nossas ações. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Então, gente, a doutora Luís aí, ela trouxe reflexões muito interessantes pra gente, né? A gente, muitas vezes, não tem noção do que, do impacto daquelas pequenas coisas que a gente faz ali no dia a dia, né? A gente acha que a gente faz aquilo dali e que não vai trazer consequência nenhuma, mas se a gente parar pra pensar em tudo que a gente faz ao longo do nosso dia, todos os produtos que a gente consome, toda a energia que a gente utiliza, toda a água que a gente consome, seja diretamente, seja lavando uma roupa, seja quando a gente compra um produto, porque também tem aquele consumo de água ali embutido, que é o que a gente chama de água virtual. Então, se a gente parar pra pensar em todas essas coisas que a gente faz, no final das contas, a gente acaba consumindo muito do nosso planeta e, muitas vezes, isso é muito mais do que ele suporta. Recentemente, a gente viu aí que tem estimativas de que, do jeito que a gente tá consumindo hoje o nosso planeta, os recursos naturais, a gente precisaria de, pelo menos, mais um novo planeta pra poder dar conta dessa demanda toda. Então, é muito importante que a gente pense nisso, porque os impactos já estão aparecendo, já estão surgindo aí e estão interferindo na nossa vida diretamente mesmo. E pra quem quiser saber mais sobre isso, a doutora Luísa tem essa página aí, pra vocês que tiverem Instagram, podem seguir, que ela fala muito sobre mudanças climáticas lá, tá? Então, gente, tem um lugarzinho do mundo que a gente chama de Antártica, né? Ou Antártida. A Antártica, ela é um continente que fica localizado lá na região do polo sul do nosso planeta, lá embaixo do globo, né? A região fica lá embaixo do globo, que tá aqui, ó, aqui na imagem mostrando. Então, a Antártica, ela tá nessa região daqui. Aqui é a América do Sul, que é onde a gente tá, o Brasil tá aqui, e aqui tá a Antártica, aqui embaixo. Por que que eu resolvi trazer a Antártica aqui pra vocês? Porque muitas dessas mudanças, a gente percebe, primeiro, ocorrendo lá. Há muitos anos que se ouve falar que as geleiras que existem lá, né? As calotas polares estão derretendo. Só que, há alguns anos, as pessoas não se importavam muito com essa questão de aquecimento global, com as mudanças climáticas, também porque elas nem entendiam muito a relação e imaginavam que a gente não ia chegar na situação extrema que a gente já tá começando a viver hoje. Mas, essa região, ela é muito importante porque ela tem características muito específicas. Lá, como a gente sabe, é um deserto de gelo, tem, muitas vezes, ela passa seis meses em total escuro, mesmo sendo de dia. É escuro porque a radiação solar não bate nessa região do planeta em determinadas épocas do ano. E é justamente por essas características muito específicas que existem lá e esse lugar se torna muito importante pra gente estudar essas mudanças climáticas que vêm acontecendo. Nessa região, tem animais que são muito característicos, né? O urso polar, tem os pinguins. E a gente costuma já ver, como até a doutora Luísa falou no vídeo dela, tem muitas imagens que mostram aí um pinguinzinho ou um urso polar vivendo num pedacinho ali de gelo, num bloquinho de gelo. Isso realmente tá acontecendo, porque as calotas estão sendo derretidas, tá acontecendo esse degelo que tá causando aumento no nível do mar. Muitas, muitas cidades que vivem na costa, na região litorânea, vão acabar desaparecendo nos próximos anos justamente porque o nível do mar tá subindo e tá invadindo essas cidades. Então, por isso, eu resolvi falar um pouquinho sobre essa região do planeta que é muito especial nesse estudo. E pra isso, eu convidei uma outra doutora, né? Ela é professora também, ela é a professora doutora Roberta Dattus Piúco. E a professora Roberta, ela é lá do Rio Grande do Sul, ela é professora de educação básica lá na cidade de Porto Alegre e também na cidade de Canoas. E ela desenvolveu durante o projeto dela, né? O trabalho de pesquisa foi lá na região da Antártica. Ela estudou uma espécie de pinguim. E eu convidei ela hoje pra ela compartilhar um pouco dessa experiência e falar sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo lá, nessa região da Antártica e como isso influencia na nossa vida aqui. Então, vamos agora escutar a doutora Roberta falando. Olá, eu sou a Roberta do perfil Proficonsciência e estou aqui pra conversar com vocês sobre a minha experiência na Antártica. Eu pesquisei uma espécie de pinguim durante o meu doutorado, a biologia do pinguim papua. E pra isso, eu realizei quatro expedições científicas. Duas em um refúgio em que eu fiquei isolada com outros pesquisadores durante quatro meses e também outras duas na Estação Antártica Brasileira. Mas, por que um pesquisador de um país tropical como o Brasil, qual a importância de estar fazendo pesquisa lá na Antártica? A Antártica é o continente dos superlativos. Tudo é mais, mais seco, mais alto, mais ventoso, mais isolada e também o mais sensível. E como a Antártica, ela tem uma importância fundamental com relação à influência do clima, ao regulador térmico do planeta, às correntes marinhas. Então, lá nós temos as primeiras respostas do que está acontecendo com os impactos globais. Está tudo conectado no planeta. Então, tudo que a gente faz aqui é sentido lá na Antártica. E um dos exemplos relacionados às mudanças climáticas envolve também os pinguins. Teve um dos verões que eu peguei que foi o mais frio dos últimos 60 anos. Então, lá está acontecendo muito dessas mudanças, dessas influências. Os pinguins, eles precisam de áreas livres de gelo para poder reproduzir, para poder depositar, fazer os seus ninhos, colocar os seus ovos, terem os seus filhotes. Porém, com essa perturbação climática, eles não tiveram quase áreas livres de gelo ou com muitas tempestades, muita neve, eles acabaram perdendo os seus filhotes e os seus ovos. E outra perturbação que a gente percebe é com relação às geleiras. A geleira, ela é fundamental. Quando ela derrete, ela não volta mais a ser geleira. E com isso, aumenta o nível do mar. E com o tempo, pode ter cidades que vão desaparecer com esse aumento do nível do mar. E derretendo as geleiras, nós não teremos mais o nosso refrigerador, que são os polos que fazem esse controle do clima. Então, ela é fundamental nesse sentido. E todas as consequências são sentidas lá na Antártica. Com relação à corrente marinha, qualquer alteração da temperatura do mar, são sentidas na cadeia alimentar. As algas marinhas, os fitoplânctons, eles são a base da nossa cadeia alimentar. E o crio, que é tipo um camarãozinho que serve de alimento para pinguim, para as baleias, ele se alimenta do fitoplâncton. Então, qualquer alteração no fundo do mar com relação à temperatura também vai afetar o alimento desses seres vivos polares, dos animais polares. E isso afeta toda a cadeia alimentar. Por isso, a importância dos pesquisadores estarem trazendo essas respostas. Para a gente estar alterando as nossas mudanças, melhorando a nossa relação com o ambiente, tendo escolhas mais conscientes sobre as próprias empresas das quais a gente consome. É importante a gente pesquisar sobre isso, porque nós somos o motor principal do aquecimento global. E um relatório da ONU foi emitido com relação a essa informação. E nós, seres humanos, sim, estamos impactando com relação a isso. E nós precisamos urgentemente fazer mudanças de hábitos. E as empresas, por exemplo, é importante a gente reduzir o que a gente utiliza, de ter escolhas conscientes nesse sentido. E também verificar sobre o produto que nós estamos utilizando. Como que vai acontecer até o seu produto final relacionado com a reciclagem. Então, são pequenas alterações que a gente pode estar fazendo essa mudança para nós termos um planeta melhor que não afete tão gravemente todos os seres vivos que habitam. Então, por isso, eu venho falar sobre isso, que é urgente as mudanças de comportamento e de hábitos do ser humano. Então, gente, viram quantas coisas legais a gente aprendeu hoje aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido bastante com as nossas duas convidadas aí. Já quero agradecer muito a doutora Robarty e a doutora Luísa por terem participado. E agora, a nossa missão é colocar em prática todas essas dicas que elas deram, tá? Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Mas não se preocupem que a gente já tem um encontro marcado na próxima aula. Eu vou ficar com maior renda saudade de vocês, mas a gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.